Oi, a maquiagem de hoje é usando a paleta Naked Eu mostrei ela, fiz a resenha pra vocês no último vídeo E muitas meninas perguntaram como é que eu uso, que tipo de maquiagem que eu faço com ela E normalmente é essa que vocês estão vendo Que é um nudezinho básico com um pouquinho de marrom Eu gosto dessa maquiagem e eu tenho usado bastante mesmo Tanto pra sair de dia quanto pra sair à noite É uma maquiagem que eu gosto bastante A maioria, na verdade as 10 sombras dessa paleta, são 12 10 delas contém brilho, então assim, fica muito legal também pra usar de noite Mas dá pra usar de dia, dependendo da ocasião, dependendo do que você for fazer Eu gosto bastante também de misturar com batom pink, como vocês estão vendo E é isso, é super fácil Se você não tiver a paleta do Umba Decay, dá pra fazer com a paleta de 88 cores Aquela da Pink Gloss Ou então substituindo com outras sombras mais baratas Da Vult, do Damolinos, enfim Opção é o que não falta E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo Bom, minha pele tá feita Eu vou começar usando o Prime Potion da Urban Decay, tá? Em toda a pálpebra móvel Nem precisa de muito, porque ele rende bem E segura a sombra que é uma beleza O meu esmalte é aquele diamante negro da Lodurana Lodurana? Acho que é isso mesmo Bom, eu só vou usar a Naked, como eu falei no começo do vídeo Ai, meu potinho quebrou, gente Caiu no chão, olha Vou ter que vedar ele, senão vai secar Olha, caramba Oh, meu Deus Tem que vedar Eu vou usar a Cine da Urban Decay Da Naked, ó Esse rosinha Aqui Este rosinha Que é mais como um tom de champanhe, né? Vou aplicar em toda a pálpebra móvel Com pincel normal de sombra Não precisa ser nenhum pincel específico Esse aqui é da Klaasvold E, ó, vou aplicar assim Pode ser um pincel fofinho Pode ser a pincel que você quiser Não precisa ser um pincel específico pra isso Ó Ela já fica bem bonita Quando eu tô com preguiça, eu uso só ela Ó Só ela e rímel E acabou Essa é a minha maquiagem Na verdade, eu devia ter começado de outro jeito Mas tudo bem Eu esqueci que eu tinha feito Eu havia usado a Buck Deixa eu mostrar pra vocês Então eu vou usar ela agora Essa aqui, ó É um marrom opaco Sem brilho Que eu usei só pra fazer uma profundidade aqui Então eu vou pegar ele com um pincel de esfumar Da Revlon Ó E vou fazer isso aqui Ele nem Adicionou muita cor, tá vendo? É só uma profundidade mesmo Na foto eu fiz primeiro isso E depois passei a Assim E E aí depois eu encontro a sombra Ó Aqui E aí agora eu vou vir com a Hustle Que é um marrom avermelhado Deixa eu ver se dá pra ver Bem Ok Essa aqui é a Hustle Um marrom avermelhado bem bonito E Vamos com ela Eu vou aplicar primeiro Com um pincel tipo lápis Esse aqui é o da Ariana Pincel pontudinho Aí essa sombra aqui é bem pigmentada Tem que tomar um pouquinho de cuidado Então eu vou pegar um pedaço de papel Que o meu já está sujinho E aí ó Eu vou vir aqui ó Ó Isso é porque eu tirei um pouco do excesso dessa sombra Mas só isso aqui de sombra Mais escura E aí eu vou vir com o pincel Da Revlon de novo Aquele que eu apliquei a Bucky E ó Vou esfumar Nem assim Tem muito segredo É que Muitas pediram pra fazer um Uma maquiagem com a Naked Então eu resolvi mostrar o que eu tenho feito Assim Como eu uso ela Normalmente Quando eu uso eu só faço Essa maquiagem Preciso fazer outros looks Aí eu vou pegar a Virgin Que é um quase branco Ó É um quase branco Essa primeira aqui Ó Que o nome já está até meio apagadinho né Na paleta Eu vou pegar com o pincel pequenininho Assim ó E aí eu vou vir aqui no canto interno Ó Aí ele dá um ponto de luz Mó bonitinho Ó Caiu um pouco dentro do Aí eu vou subir um pouco Aqui E passar o resto do pincel Que sobrou aqui Gente a sobrancelha Gente é super rápido Assim não tem Não tem muito drama aqui Eu vou arrumar minha sobrancelha Com o Push Up Bra da NYX Só um pouquinho Pra deixar ela mais definidinha Eu gosto quando eu faço uma maquiagem leve nos olhos Passar um lápis na sobrancelha Acho que fica muito bonito E aí eu vou vir com o Liner Express da Maybelline Que é um delineador super bom É em potinho mesmo assim ó Essa aqui é a cor marrom Acho que fica muito mais legal marrom do que preto Esse tipo de maquiagem Então ó A gente vem aqui O delineador tem que ir com calma Se você não tem muita prática Vai treinando De todas as formas Até você encontrar um jeito que Fique legal Aí eu vou deitar o pincel Eu sempre me pergunto como é que eu faço esse puxadinho Eu deito o pincel assim ó gente E ó Vou puxando Às vezes não dá certo Aí eu venho com um contonete E corrijo depois Mas no geral É só deitar o pincel Ficou um pouquinho grossinho Daqui a pouco eu vou corrigir Isso aí Eu vou pintar direitinho aqui Pra não ficar Nada aparecendo ó E tá pronto o delineador Esse delineador aqui é baratinho E é ótimo pra quem tá começando Porque ele é a prova d'água Então assim Super recomendo Eu vou aplicar o lápis bege na linha d'água Esse aqui é do Duda Molinos Só um pouquinho Não é nada muito Drama Como eu falei no começo do vídeo E vou finalizar com a máscara Hoje eu vou usar a Volume Million Lashes Tô usando bastante essa máscara Vou aplicar E já volto pra mostrar pra vocês Voltei com a maquiagem pronta O blush que eu tô usando Eu já mostrei milhares de vezes aqui É o Myra Frodite Da coleção Wonder Woman Da MAC Eu comprei ele com a Andrea Que foi a mesma pessoa que eu comprei a paleta Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo A Andrea do Fricotes e Detalhes E o batom que eu tô usando É um velho conhecido Que na verdade eu gosto muito de usar Esse batom com essa maquiagem Que é mais levinho e tal Acho que um rosinha fica bem legal Que é o 146 da Barry M Ele é bem assim rosa chiclete e tal E fica bem legal em muitos tomes de pele E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha esclarecido um pouco pra vocês Como eu uso a Naked e tal Eu sei que o look é básico Eu pretendo fazer mais uns outros mais carregados com ela Mas é isso Se inscrevam no meu canal aqui em cima Cliquem no joinha E um beijo e até a próxima